Boa tarde Brasil! Minha voz não tá boa ainda. Boa tarde Brasil, muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Jornal Independente, minha gente. Terça-feira, 19 de março. Muito bem-vindos e bem-vindas. Temos muitos destaques sobre o indiciamento da PF contra o Bolsonaro. Muitos destaques interessantes, provas, vínculos com o caso do golpismo em si, o entendimento da PF é que o Bolsonaro muito possivelmente usaria essa carteira de vacina falsa para viajar depois de dar um golpe de estado no Brasil, caso não desse certo, tal circunstância está sendo apurada. Mas vou destacar entre linhas desse importante caso que gerou indiciamento do Bolsonaro e mais 16 pessoas hoje, associação criminosa e inserção de dados falsos no sistema público. Isso aí pode dar de 1 a 3 associação criminosa, de 2 a 12 inserção falsa. Olha, se acabar definitivamente condenado, o Bolsonaro pode encana só por esse caso, sem falar de joias e de golpismo em si. Moraes deu 15 dias para a PGR se manifestar sobre esse indiciamento. Eu não entendi muito bem se deu 15 dias para denunciar, mas pelo que eu entendo, não. Dá um parecer, recebemos, estamos avaliando, não é uma pressão para a PGR decidir pelo que eu entendo. Mas enfim, vou trazer essa análise em instantes mais detalhadamente. Sopi, boa tarde, meu querido. Valdeci na área, Ana Maria, Renato, nossos queridos apoiadores. Quatro queridos apoiadores comentando de cara. É bom começar à tarde, à noite, talvez assim. E vamos lá, gente. Lembrando que é um jornal financiado pelo público, deixem os superchats, as ajudas, nós virem membro do canal, que é muito importante também. E você vai vir a parte da nossa comunidade maravilhosa. E vamos lá, então, porque falamos aqui um pouquinho, entrando já no conteúdo, dos voos da dona deputada federal, Rosângela Moro, eleita por São Paulo, sem vínculos com São Paulo, tendo vínculos com Paraná, e usando... E viajando o tempo inteiro de São Paulo para Curitiba, o que acontece agora é que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo destaca que ela, esposa do Sérgio Moro, não conseguiu provar a finalidade de seus deslocamentos em 2022 e foi condenada a devolver 28 mil reais ao Tesouro Nacional, aos cofres públicos. Ela que é do União Brasil, assim como seu marido, o Moro se elegeu pelo Paraná, ela se elegeu por São Paulo, Moro tentando forçar o vínculo com São Paulo, vocês lembram desse caso? E a Justiça Eleitoral questiona uma despesa relativa a passagens aéreas de São Paulo e Curitiba, entendendo que a parlamentar justamente não consegue justificar o porquê que foi e voltou tantas vezes. 28 mil reais em passagem, gente, é uma grana, hein? Várias viagens, sem dúvida nenhuma. Ela disse que o objetivo foi fazer gravações de propaganda eleitoral com seu marido, Sérgio Moro, mas o TRE não conseguiu constatar a execução dessas gravações, né? Se tem gravação, cadê? Cadê? A defesa da sua vez da deputada diz que a legislação eleitoral não exige outro documento além da fatura da viagem e lembra que a então candidata tinha contrato com fornecedores com sede em Curitiba. Aí o eleitor paulista, no caso aqui do Estado inteiro, fica com seu atestado de trouxa na testa, ainda mais quem votou nessa moça aqui. Ela quer voltar para o Paraná, eventualmente disputar a vaga do marido, do Moro, caso ele seja caçado. Como diz aqui o Sopi, cheio dos trambiques, essa turma que ia limpar a corrupção no Brasil. 10 anos de fama de Sérgio Moro, com base em muito discurso falso moralista, né? E as verdades estão aparecendo aí. Quando abrirem ali investigações da correção da 13ª Vara Federal de Curitiba e darem uma olhada para onde foram bilhões de reais que a Lava Jato tanto se orgulhou de ter recuperado, mas que não sabemos exatamente onde foi parar essa grana, vocês imaginam o que pode cair? Aliás, enfim, essa semana informação de que tem alguns órgãos da administração pública resistindo em passar informações para os investigadores do CNJ, investigadores administrativos, né? Que a gente não fala criminal em princípio, mas relacionado a esses destinos de verba da Lava Jato. Onde foi parar, né, gente? Se gabaram tanto de levantar tanto dinheiro, mas queriam grana para si. Enfim, delicado. O que também é delicado no último grama, gente, não sei, a galera de São Paulo, não sei se vocês todos que estão assistindo são de São Paulo, que a maioria em geral é, mas muitos não são, a cidade está um caos, minha gente. Eu estava agora no trânsito, né, tempestade, estava com medo de uma árvore cair na minha cabeça. Entro no Twitter aqui e eu vejo nosso prefeito Cone, Ricardo Nunes, comemorando Fórmula E, alguma coisa de Fórmula E, enquanto ontem 35 mil pessoas ficaram sem luz, tem um hospital funcionando à base de gerador, como é o caso da Santa Casa, importantíssimo. O prefeito sumiu, né, aliás, achei interessante também, estava andando na rua, falei, passei ali pela cidade de Jardim, um buraco gigantesco com um cone na frente, né, bem típico da administração do Ricardo Nunes. Cone, uma administração cone usando cones para tampar buraco. E esse é o de menos, né, esse aqui é o de menos. Porque o problema é quem está. Esses 35 mil moradores sem luz na região do centro de São Paulo, inclusive alguns trechos ali da elite, né, Higienópolis, ficaram sem luz e tudo mais, por conta de uma falha na rede subterrânea da Enel. A gente falha para enterrar cabos, entendendo que é uma solução, não necessariamente, né, ao nível, gente. O prefeito Cone sumiu, né, desapareceu. O Tarcísio, a sua vez, está lá em Israel, fazendo proselitismo político em torno de um país que tem massacrado uma população inteira, não tão distinto do que ele. O Tarcísio está massacrando aqui em São Paulo, na Baixada Santista também, matando pessoas cegas, denúncias de tortura, adulteração de cena de crime. Que cenário? Pior que tem pesquisa de hoje dizendo que o Ricardo Nunes está na frente das pesquisas contra o Boulos. Pesquisa Paraná Pesquisas, não sei até onde dá para confiar. É um instituto que previu vitória do AES em 2014, então, sinceramente, não dou muita credibilidade. Mas ontem, essa falha, voltando à informação, na rede subterrânea da Enel, deixou 35 mil pessoas sem luz por pelo menos 10 horas. Hoje ainda há a Santa Casa funcionando à base de gerador. Gerador. E nesse calor, né, muitas pessoas sem ventilador, sem ar-condicionado. Você imagina, cara, os idosos ainda. Chega a ser um perigo isso aqui. Está um calor em São Paulo, estou derretendo. Está aberta a minha janela aqui. Eu estou derretendo, né? E eu tenho aqui o meu ventiladorzinho. Olha o meu potente ventilador aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Porque eu tenho luz, né? Eu não posso dizer que meia casa... Olha o meu ventiladorzinho aqui, que fofo. Eu tenho luz. Galera do centro, em algumas regiões até agora, estão sem luz. Sinistro, sinistro. Esse cara ainda quer se reeleger. Nosso prefeito Cone, que enquanto a cidade vive esse caos, vive esse caos, ele estava ali comemorando, né? Segunda edição da Fórmula E em São Paulo. E de esquisita administração. E a imprensa tão boazinha, gente... Guardem essa informação aqui. Porque se o Boulos se eleger, eu quero ver como é que a imprensa paulistana vai tratá-lo. Se 35 mil pessoas ficarem celuzes, imagina o escândalo que a imprensa faria no caso de uma administração Boulos. A seletividade está aí. A seletividade está aí. Bom, comemora lá, prefeito. A Fórmula E. Enquanto a população está sem luz. Parabéns. Muito parabéns. Pedro pergunta aqui se ouviu falar em algo chamado de roubo de fósseis e antiguidades. Sim, mas não entendi o contexto. Miyazaki não participou do Oscar por causa das guerras do Oriente Médio. Verdade ou mentira? Porque ele não gosta dos Estados Unidos. Eu estou completamente por fora, meu caro, desse episódio aí. Confesso que os Oscars nunca me atraíram muito. Eu fui ver o Oscar uma vez há uns anos e gostei porque tinha o Eminem que apareceu cantando por lá, surpreendendo muitos. Mas eu não sou um bom espectador do Oscar, devo dizer. Não tenho a menor ideia, meu caro. E aí, desculpa, não consegui te responder, mas sinceramente eu nem sei qual que é o assunto. Um último tema regional, isso aqui diz respeito ao Rio de Janeiro, apesar de envolver a administração federal. Sabemos que tem um pessoal do Centrão ali, sempre, né? Ministério da Saúde e tudo mais. Ontem houve aquela cobrança do... Presidente Lula, na ministra Anícia Trindade e hoje vemos que ele quer uma espécie de limpeza geral nos hospitais federais depois que surgiu denúncia no Fantástico de desvios e perdas de produtos em hospitais do Rio de Janeiro. A ministra reclama que tem sofrido pressões políticas, né? De grupos que a gente sabe quais são, sempre ligados ao Centrão. Lula, a despeito disso, resiste, mantém a ministra, afinal ela faz boa gestão, né? O cara ali, eu não sei exatamente quem o indicou, um que foi exonerado já, os futuros que podem ser exonerados, foi exonerado Alexandre Telles. E o caso é que podem acontecer novas exonerações nessa situação toda do Ministério da Saúde. Lula cobrou Nísia, principalmente em relação à dengue, né? Acho que o governo federal de fato cometeu certos equívocos de gestão política, porque o governo federal tem o papel de trazer vacinas, só que não tem muitas vacinas. Então, ela dá muito foco na vacina, transmitiu a ideia de que há um grande estoque disponível, coisa que não há, o laboratório que faz a vacina da dengue é lá do Japão, pequenininho, tá pra sair uma do Instituto Butantan, quem acompanha aqui os nossos jornais sabe, né? Tudo envolvendo a dengue, a quantidade limitada de vacinas, como a vacina demora, né? Porque entre uma dose e outra tem três meses de intervalo e demora um pouco até ter a proteção completa. Tem um número limitado de vacinas, isso é importantíssimo e tem muita responsabilidade de municípios na gestão da dengue. Gigantesca. Responsabilidade de municípios. E o ponto aqui, até uma espécie de autocrítica que corre dentro do PT, de acordo com o que levantou o Valdo Cruz, jornalista do Grupo Globo, é que ao focar muito em vacinas, o governo Lula acabou dando uma desculpa perfeita para prefeitos não fazerem seu papel. De ficar dizendo dá vacina, dá vacina, enquanto esquecem papéis de fiscalização que são competência dos municípios. Então, o foco na vacina acabou desviando o foco da gestão municipal. O vizinho tem que olhar aqui se tem algum terreno baldido do lado da sua casa, tem que receber o fiscal da prefeitura. Então, muitos prefeitos estão aproveitando essa história da vacina para lavar as mãos, fingir que nada fizeram. Isso foi uma espécie de autocrítica que correu dentro do Partido dos Trabalhadores. Então, Nísia continua a despeito de qualquer situação. Uma excelente gestora, muito aplaudida pela própria militância do Partido dos Trabalhadores, socióloga, foi presidente da Fiocruz, que é, sem dúvida, uma das mais importantes instituições na área de saúde desse país e vai continuar no cargo. Diz Lula que ela não sai de jeito nenhum. Ela é minha ministra, não sai. Também autorizou Nísia a fazer uma limpeza geral nesses hospitais federais do Rio de Janeiro. Exatamente o que quer dizer isso, a gente vai vendo, mas, para mim, sinceramente, sugere que vem mais exonerações por aí. Faz parte, faz parte. E, bom, vamos entrar no assunto forte do dia. Eu não sei se a live vai ter uma hora de duração hoje, talvez seja menos, tive vários problemas pessoais aqui e, sinceramente, eu vou tentar montar esse formato de meia hora de jornal. Talvez atraia mais pessoas de fora, mas é mais que nada porque eu não estou aguentando fisicamente. eu não estou dando conta dos trabalhos. Conto com a compreensão de vocês, também não quero perder nível da qualidade dos nossos conteúdos, da nossa análise. Entrando nesse bloco aqui, sem dúvida, a notícia mais importante do dia, Bolsonaro indiciado dois crimes que são associação criminosa e inserção de dados falsos de vacinação. Pasme ou não, essa inserção de dados falsos tem uma pena mais pesada do que a associação criminosa em si. A associação criminosa dá um a três anos de prisão e inserção de dados falsos dá de dois a doze anos de prisão, ambos além de multa. Mas, enfim, eu digo isso meramente para ressaltar que se for só nesse caso condenado, Bolsonaro já pode encana, cara. Se ele tomar seis anos de da inserção dos dados falsos, um ano que seja de associação criminosa, mesmo réu primário, vai encana, rapá. Não precisa nem pegar joias e golpismo, mas que podem se somar às penas. Então, caso sério aqui, lembrando que o indiciamento não é denunciar, mas é indicar, a Polícia Federal indicar ao Ministério Público uma ocorrência de crime constatado por ela, Polícia Federal. Então, eles fazem toda a investigação, muito robusta a investigação no caso das vacinas. A gente já tinha antecipado aqui que era o caso mais avançado contra o Bolsonaro dentro da Polícia Federal, seria o primeiro indiciamento, os primeiros a realmente serem investigados, então, nada mais natural. Vale lembrar que a pena para a associação criminosa pode ser aumentada até a metade se houver uso de armas ou participação de crianças e adolescentes, como fraudaram a carteira da Laura Bolsonaro, olha, não sei não, pode pesar realmente esse único caso contra o senhor Jair Bolsonaro, mas indiciamento em si, a gente já falou bastante, eu quero trazer dados da denúncia para vocês, porque segundo o delator Tenente Coronel Mauro Cid, aliás, que coisa, você ser delatado pelo seu ex-ajudante, aquele que você tanto confiou, sintomático, no mínimo, né minha gente, no mínimo sintomático, e o Cid entregou, hein, o cara era ajudante de ordens do Bolsonaro, se estava atuando ali com coisas ilegais, estava seguindo ordens de quem, né, por si só já era suspeito, agora com a palavra dele Cid dizendo que era um ordem do Bolsonaro, isso pesa, isso pesa, disse Cid, a Polícia Federal, o seguinte, que o ex-presidente deu a ordem para fazer os cartões dele e da filha, Laura Bolsonaro, vou ler tudo isso aqui, não faz falta, disse ainda, o colaborador ali é o Cid, né, vamos começar do começo, disse Cid que o presidente após saber que ele, Tenente Coronel Cid, possuía os cartões de vacina para si, e sua família, solicitou que ele, Cid, fizesse para o Bolsonaro também, Bolsonaro pediu para ele, né, que os termos se confundam, o colaborador é o Cid e o presidente é o Bolsonaro, né, ex-presidente extremista, que o ex-presidente de Cid deu a ordem para fazer os cartões dele e da filha, Laura Bolsonaro, que Cid solicitou a Ailton, Ailton Barros, outro que tem vínculo com o caso do golpismo, porque era quem estava trocando mensagens com o Braga Neto, por exemplo, solicitou a Ailton que fizesse os cartões, que o colaborador confirma, o Cid confirma que pediu os cartões do ex-presidente da filha, Laura Bolsonaro, sobre determinação do ex-presidente Jair Bolsonaro, então, Bolsonaro pedindo carteira dele da filha, e que imprimiu, ele, Cid, os certificados, diz ainda, o delator que solicitou a inserção de dados no sistema ConnectSUS e sua esposa, filhas, ex-presidente Jair Bolsonaro e sua filha, Laura, porque também não adianta, né, só ter a carteira falsa, se o dado do SUS não bater, não funciona, aliás, que sistema do SUS, né, fraudável, as urnas dificilmente são fraudáveis, tá, mas, tudo é fraudável, o ponto é que vocês tem que ver o esquema que eles fizeram para fraudar isso aqui, pegando funcionários e foram pegos, né, foram flagrados ali, numa investigação robusta da Polícia Federal, conversou com as pessoas de UBS, conversou com os médicos que tiveram identidade falsificada para obtenção disso aqui, às vezes nem sabiam de nada, e, bom, tem mais uns desdobramentos desse caso, né, e está cheio de provas, cara, isso aqui vai gerar condenação sim, viu, isso aqui vai gerar condenação sim, veio lá de um, lembra, a carteira falsa do Bolsonaro que estava na CGU, caso antigo, né, que o Estadão chegou a publicar, não sabia se era verdadeiro, falso, o que estava acontecendo, pelo que eu estou entendendo, era esse caso aqui já, porque veio da CGU, a base das denúncias, das investigações da Polícia Federal, carteiras do Bolsonaro e Laura, a filha dele, inseridas no sistema do SUS, no dia 21 de dezembro de 2022, curiosamente, pouco antes do Bolsonaro ir para os Estados Unidos, e aí está o vínculo do que a Polícia Federal entende que pode ser entre o caso da vacina e o caso do golpismo, né, continuando lendo aqui, aí gente, cadê minha matéria? Porra, não separei? Vou demitir meu estagiário hoje de novo, porque estou eu mesmo, tá? Falhou, falhou aqui o meu, mas eu tenho aqui, eu tenho aqui, só não tirei o, só não coloquei no meu slide, no meu PowerPoint, mas vamos lá, tá aqui, né, vínculo entre caso do golpismo com o caso das vacinas, diz a Polícia Federal que conforme exposto na representação policial relacionada aos fatos da petição 12.100 que apura as condutas para uma tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, o presidente, eixo relacionado ao uso da estrutura do Estado para obtenção de vantagens ilícitas no caso da inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde para falsificação de cartões de vacina, pode ter, atenção, pode, eles estão apurando, não é constatação absoluta ainda, a carteira é constatação da PF, aí apresentou a denúncia, esse caso aqui, vínculo do golpismo com a carteira está sendo apurado, isso pode ter sido usado pelo grupo para permitir que seus integrantes após a tentativa de golpe pudessem ter à disposição os documentos necessários para cumprir eventuais requisitos legais para entrada e permanência no exterior, aguardando a conclusão dos atos relacionados à nova tentativa de golpe de Estado que eclodiu no dia 8 de janeiro. vocês podem lembrar que já havia o entendimento de que o Bolsonaro tem passaporte diplomático, para que eu vou me vacinar, para que eu vou querer isso aqui, só tenho passaporte diplomático, não preciso de nada, mesmo assim, na ausência de uma carteira de vacina com exigência nos Estados Unidos, é perfeitamente factível que com ou sem passaporte diplomático ele tenha falsificado para ter uma garantia extra, caso questionado eventualmente na alfândega, caso, isso aí tem que ser apurado a fundo e o ponto-chave dessa história do uso dessas carteiras falsas tem dois, na verdade, primeiro sobre investigação, dois pontos-chave são a Polícia Federal aguarda informações dos Estados Unidos para saber se o Bolsonaro chegou a mencionar essa carteira falsa lá nos Estados Unidos quando ele chegou ao país, local que ele inclusive mandou muito dinheiro, centenas de milhares de reais, entendimento da PF é que o cara se mandou para ver se o golpe dava certo ou para se esquivar de acusações relacionadas a 8 de janeiro isso aí está meio incerto ainda mas está sendo apurado pela Polícia Federal em breve teremos desdobramentos esse é o ponto um ponto dois a esposa do tenente Coronel Cid tirou a carteira falsa e usou nos Estados Unidos isso está confirmado e é importante esse ponto porque se vocês leem todo o relatório da Polícia Federal verão que tem toda uma busca desses suspeitos vou chamar de suspeito por enquanto vamos esperar a condenação apesar do caso ser muito robusto repito querendo ir para os Estados Unidos sem querer se vacinar e aí que eles vão pensando ali como fazer o que fazer acabaram optando por tirar a carteira de vacina falsa veio da mulher do Cid essa ideia ali não a ideia em si mas o intuito dela ir para os Estados Unidos e a resistência em se vacinar partiu da Gabriela Cid mais uma indiciada nesse caso e sabe que o tenente Coronel Cid não foi indiciado como delator não foi indiciado não está na lista de indiciados a esposa dele está o Cid está sim o UOL não coloca o Cid estou curioso o UOL coloca só no título Cid o G1 coloca aqui por falsidade ideológica tentativa de inserção falsa uso de documento falso ou sensação criminosa eu não sei se depois a PGR considera a delação e reduz o pedido de punição isso aí a gente pode perguntar para um jurista amanhã que no caso será o Bruno Salles Bruno Salles 7h20 da manhã no despertador muito boa então a gente pode destrinchar esse aspecto do Cid como é que vai funcionar se ele pode ser condenado como é que funciona ele sendo o delator o processo de indiciamento talvez o Bruno Salles não saiba mas eu vou até antecipar para ele esse assunto mas enfim a suspeita da Polícia Federal é essa o Renato até pergunta aqui se esses casos todos acabaram reunidos é possível porque o caso da Joias também foi nos Estados Unidos já no que dia que foi gente do foi divulgado o relatório da PF o dia da busca e apreensão contra o Bolsonaro lembrei naquele dia já no relatório da PF já constavam todos esses casos meio que unidos só que eles correm em paralelo são diferentes crimes talvez sejam separados na denúncia a depender do que a PF levante porque se os Estados Unidos por exemplo mandar informação ó o Bolsonaro usou a carteira aqui tá a falsa totalmente vinculado os casos já se vinculam 100% e pode acabar tudo numa denúncia só mas em princípio eles estão separados enfim tá esse contexto né e as provas estão robustas gente com mensagens aliás falei da Gabriela Cid sabe que o a esposa do Vilas Boas trocava a esposa não a filha do Vilas Boas ex-comandante do exército general Vilas Boas a filha dele Tiziane trocava mensagens com a Gabriela Cid né criticando a vacina espalhando conteúdos anti-vacina falsos né obviamente ela dizendo que a Tiziana Vilas Boas dizendo que quem usa máscara deve ser filiado ao PT é o nível dessa galera gente que comandou o país pelo amor de Deus a esposa do a filha do Vilas Boas não consta entre os indiciados mas a esposa do Terente Coronel sim sim e tem mais um aspecto de um indiciado talvez uma das provas mais claras explícitas porque eles mesmos falam sobre essa prova aqui vocês devem lembrar quando surgiu relatório o primeiro relatório da Polícia Federal sobre esse caso a gente falou desse sujeito aqui de sobrenome Brecha a gente fez até piadinha lembra aí Independentes o senhor Brecha que encontrou uma brecha dentro do sistema para conseguir inserir os dados falsos falsos de vacina ele fez esse papel João Carlos de Souza Brecha a brecha do Brecha ele encontrou ali dentro dos sistemas do SUS uma forma de inserir dados falsos ele fez esse papel propriamente vocês devem lembrar até da piadinha as piadinhas são boas para isso porque a memória funciona perfeitamente apesar de claro sempre pedir cuidado nesse tipo de coisa o que acontece a filha do Brecha deixou uma brecha aqui para a PF vamos fazer piadinha de novo mas é o que tem o cara chama brecha pelo amor de Deus qual que é a brecha do Brecha a filha dele escreveu papai eu vou tomar vacina da covid segunda dose segunda não falsifica por favor não falsifica por favor está aqui está meio pequenininho mas dá para ler papai não falsifica por favor está bom meu amor ela manda um coraçãozinho ali com um emoji com um coração nos olhos tipo agradecido e o pai Brecha diz você é muito corajosa diz ela depois de resposta obrigado corajosa corajosa é quem não se vacina que arrisca pegar covid e morrer é muito mais fácil morrer de covid ainda mais naquela época do que de vacina coragem da menina eu tenho medo então vou cometer um crime vocês veem o poste mijando no cachorro mas dane-se a análise a falta de caráter dessa turma que cometia crimes mesmo sabendo que era investigada a gente já sabe de sobra o ponto é a prova papai não falsifica por favor falsifica o que minha gente falsifica o que o pessoal acreditava mesmo que a vacina não funcionava as mensagens são impublicáveis porque é fake news atrás de fake news meu cara dos investigados mentirada atrás de mentirada conversa entre a Gabriela Cid a Tiziane Vilas Boas filha do general Vilas Boas Gabriela Cid esposa do Cid é só fake news é só delírio vídeo de dois minutos mentindo sobre vacina tempos sinistros em que o Brasil foi governado por essa turma conspiracionista e mentirosa diga-se de passagem mas aqui está uma prova claríssima papai não falsifica por favor tá bom filha você é corajosa obrigado corajosa por tomar vacina ai meu pai ai meu pai que tempos que tempos instáveis incertos e bom Moraes deu 15 dias para a procuradoria geral da república se pronunciar sobre esse caso eu não entendo se isso aqui é um pedido para que a PGR apresente denúncia acho que não emitir um parecer assim normal recebemos aqui estamos apurando e vamos ver eu entendo que é isso então a imprensa está talvez dando até uma uma leve forçadinha até sobre o caso aqui sobre a manifestação da PGR não é que em 15 dias a PGR tem que apresentar denúncia ou não o que tem que fazer é se manifestar sobre indiciamento e ver se eles arquivam de uma vez a PGR pode arquivar de uma vez em 15 dias isso pode apresentar denúncia em 15 dias não é um prazo do Moraes é meramente para a PGR dizer estamos estudando estamos olhando arquivamos é meio que para já manter o caso ou derrubá-lo de uma vez por todas mas aí a palavra com a PGR considerando o relatório da PF que é gigantesco estou com o documento aqui pela correria que eu não mandei para vocês hoje mas vou dar uma mostrada olha só tem no Poder 360 vocês escrevem ali e aparece leia o relatório na íntegra esse aqui 230 páginas rapaz de dados de GPS contextualização provas palavras do delator tem todo um sistema aqui inquérito ok a gente estava falando onde se insere o inquérito aqui começa com essa história de organização criminosa que envolve ataques virtuais opositores ataques às instituições às urnas tentativa do golpe de estado esses casos aqui mais ou menos relacionados entre si ataques a vacinas contra a covid medidas sanitárias na pandemia aí vem o uso da estrutura do estado para obtenção de vantagens dentro disso uso de suprimentos de fundos inserção de dados falsos de vacina que é o caso em questão e desvio de bens de alto valor patrimonial entregues por autoridades estrangeiras caso das joias os fatos tem conexão então eles estão aparecendo separados no indiciamento em função também do APF não ter concluído absolutamente as investigações sobre o golpe e tal mas podem acabar inseridos e citados entre si mas é interessante esse infográfico aqui que já traz todo isso aqui e se tem 230 páginas só o caso aqui da inserção de dados falsos de vacina vocês imaginam as outras vem muita coisa aí gente muita coisa entre os outros indiciados destaca aí o Tom Gomes Gonçalves Barros esse sim está envolvido no no golpismo trocou muitas mensagens com o CID também sobre o o plano os planos golpistas mas isso aqui diz mais respeito a medidas burocráticas levantamentos aqui do sistema do SUS palavras do delator trocas de mensagens entre eles aqui eles estudando formas o CID tentou várias vezes inserir o dado falso se travava porque não deu certo está dizendo aqui foi difícil para eles conseguirem não é fácil fraudar o sistema público não e aí eles tiveram muita dificuldade até por fim conseguir com também o Brecha o Brecha ajudou a encontrar a Brecha por isso que eu faço a piadinha também o CID tentou tentou até que conseguiu com aquele sujeito lá o Souza Brecha o nome do cara é Brecha e acharam a Brecha e depois o Brecha deixou uma Brecha ao trocar mensagem em que a filha dele pede para não falsificar a carteira de vacina dela porque ela queria tomar vacina né coisas sinistras gente tempos bizarros carros mas enfim iniciamento forte só esse caso já pode botar o Bolsonaro em cana caso de no caso de condenação né no caso de condenação mas nossa veja aí se vocês acham que a peça é rebusta estou na página 27 ainda cheio de de ó se não deu eu já vou responder que não deu entendeu eles tiveram dificuldade para conseguir a falsificação inteira olha o que tem de prova mano análise do dado do SUS mensagens do CID tem uma lagartixinha de estimação aqui no meu estúdio agora estou me assustando que era uma barata mas é ela muita prova mano muita prova as caras rodaram e essa aqui é só uma investigação entre tantas que ainda vão acontecer né vamos vendo vamos vendo mas que coisa né se houve um momento em que a gente via já uma impunidade determinante para o Jair Bolsonaro definitiva para o Bolsonaro essa ideia acabou pergunta agora é quando esse cara vai em cana mas eu vou esperar o judiciário atuar com isso né claro que eles vão testificar pedidos de anistia e tudo mais e fica aquele detalhe que a gente já vinha comentando né investigação tem que ser feita com cautela porque se pesarem a mão achei o bendito slide que eu queria mas não é esse que eu ia mostrar agora se pesarem a mão cometerem erros casos desse tipo podem acabar anulados olha o que o Van Garten diz hoje advogado do Bolsonaro Van Garten é um extremista pútrido pútrido já usou o lema de Auschwitz na SECOM vocês terem noção Auschwitz é o campo de concentração na Polônia sim Van Garten já fez isso pesquisem aí Van Garten SECOM Auschwitz vocês vão achar aquele caso sinistro o trabalho liberta as referências ao nazismo são intencionais que essa turma do Bolsonaro fez não tem enganação nesse ponto aqui não enganado tá quem vota nessa galera mas enfim aqui sobre a importância de seguir a regra né e atuar dentro das quatro linhas da Constituição que frase ridícula Van Garten falando de vazamentos vazamentos aconteceram não derruba o caso porque são crimes à parte né considerados problemáticos mas não chega a derrubar casos agora erros processuais forçar a mão em processos isso pode derrubar de fato um processo inteiro então é preciso tomar cuidado Van Garten reclamou né a defesa do Bolsonaro se limita a dizer que são relações que são delírias que o governo está desesperado para prender o Bolsonaro se limita muito aquelas narrativas de perseguição né que os Bolsonaro fazem há anos que foi o que sobrou para eles praticamente né eu não sei como se defender tecnicamente de tanta coisa revelada são muitos elementos mas enfim disse Van Garten que vazamentos continuam aos montes ou melhor aos litros o de hoje não foi vazamento não vazamento é quando saia detalhe da delação do CID não é legal no sentido da lei mas crime comete o agente público que fez vazamento o jornalista não comete crime ao publicar um vazamento e é uma coisa que a PF apesar de eu prezar né pelo pela informação rapidamente nas nossas mãos a PF precisa parar com essa prática de vazamento mesmo na Lava Jato isso foi banalizado foi usado para queimar reputações né tantos casos anulados depois a reputação do cara continua queimada então é problemático no caso do Bolsonaro nem é questão de né queimar a reputação porque ele mesmo queimou a dele ao atacar as medidas da pandemia ao tentar um golpe de estado descaradamente no Brasil os crimes do Bolsonaro estão constatados mas é preciso cuidado nisso aqui né diz Van Garten que é lamentável quando a autoridade usa a imprensa para comunicar alto formal que logicamente deveria ter revestimento técnico e procedimental ao invés de midiático parcial eu me pergunto onde estava o Van Garten na época da Lava Jato porque essa turma aplaudia os vazamentos na época né aqui a gente quer manter a coerência eu pelo menos e se eu condenei os vazamentos da Lava Jato posso dizer que isso aqui não é legal não isso aqui pode gerar problemas quais Marielle por exemplo vazou a delação suposta delação do Doni Lessa antes da publicação dela e se cai a delação em função do vazamento a defesa da pessoa delatada pode dizer não meu intuito era só me destruir não tem prova nenhuma contra mim só a palavra do delator caso cai no caso do Cid do Bolsonaro a PF pegou as palavras do Cid o delator e levantou um monte de provas confirmando o que ele disse inclusive testemunhas de pessoas que estavam ali no caso do golpismo os ex-comandantes das forças armadas mas em outros casos como o da Marielle esse tipo de vazamento é problemático então eu mantenho a coerência e vou apontar para vocês que não é o caminho nem um pouco adequado agradeço a Ana Maria pelos dezão que garantem nosso jornal por aqui eu tenho uma última notícia gente para destacar para vocês bem inusitado mas só para concluir o caso do Bolsonaro está lascado rapaz se os Estados Unidos mostrar que ele usou essa carteira de vacinação falsa lá aliás ele pode responder crime lá também por isso caso tenha usado vai pisar nos Estados Unidos vai acabar em canalá também e um último comentário a imprensa mundial ocidental mais bem tem destacado o indiciamento do Bolsonaro o Brasil pode virar exemplo de como combater essa galera que é extremista que desanda para pregar golpe de Estado e depois faz o possível e o impossível para ficar impune a gente foi laboratório da extrema direita quem sabe viramos laboratório de como combater a extrema direita Estados Unidos e Europa estão precisando de referência desse tipo mas falando um pouquinho de direita e esquerda gente olhem esse caso que curioso igreja universal na Venezuela apoia o Maduro vou até reler igreja universal aquela que tanto defendeu o Bolsonaro aqui a ponto da TV Record segunda maior emissora do país pro Bolsonaro praticamente se aparelhada pelo bolsonarismo essa igreja universal apoiando o Maduro na Venezuela é isso mesmo todo poderoso mira para este país mira para esta nação mira para este pueblo por esta nação levantamos um clamor porque pode me Deus que tengamos sanções bloqueios de todas as partes do mundo bendiga o Senhor Presidente com toda a sua família e todos os que governam a este país dando a eles toda direção e toda sabedoria então meu padre eu te pedido haga caer bloqueios sanções todo meu Deus que é impedido este país de sair a flota de sair adelante mira meu Deus para quanto excelente matéria do Intercept Brasil não tinha a menor ideia disso aqui aliás muita gente se pega de surpresa eu inclusive não tinha a menor ideia que isso aqui poderia acontecer e vários aspectos interessantes uma boa matéria também porque gera possibilidade de a gente trazer várias conclusões esse aqui é Ronaldo Santos bispo da Igreja Universal o sotaque denuncia como ele é brasileiro deixa muito claro o Portunhol ali o Senhor enfim Universal vocês veem quando o assunto é poder nem liga se é de direita se é de esquerda se é centro se é não sei o que eles querem ter inserção dentro do Estado gente em busca de maior inserção vocês veem aqui bispo da Universal defendendo bispo né representante da Universal no país não sei se ele é bispo não confesso mas representante da Universal na Venezuela criticando bloqueios o que o governo Maduro dá em troca redução de impostos concessão de telecomunicações em rádio rádio ainda estão vendo uma TV estão vendo TV e a sua vez o governo Maduro obviamente vai usar a religião aqui pra obter votos né o que o Rafael não vou apoiar cara não vou apoiar assim eu sei que parte da esquerda até tem simpatia pelo Maduro eu não tenho essa simpatia quando usa religião em militar pra política se você é um bom político prova mano não precisa ficar se dizendo representante de Deus né não precisa disso vai lá e faz né o Brasil até se acostumou né no sentido de Estado a só eleger presidente que fala em Deus imagina se algum dia teremos um presidente de umbandista do Candomblé um ateu talvez seja até avanço ou não ou não não sei é muito instável mas o caso é plano de poder da Universal Maduro usando a Universal dando concessões benefícios pra Universal igreja que a sua vez diz que não comete ingerências em outros países e que a instituição na Venezuela dispõe de total e absoluta autonomia administrativa sempre observando as leis e tradições locais que quer dizer isso tá dizendo opa a gente aqui do Brasil e o bolsonarista não tem nada a ver com isso só que a defesa da Universal nessa matéria do Intercept eu peguei a manchete da fórum mas a defesa da Igreja Universal na matéria do Intercept é mais voltada pro público bolsonarista da Universal a gente não tem nada a ver com esse apoio ao Maduro e o público de centro do que até em negar não negam não chegam a negar diz que a Igreja lá tem autonomia vamos lá que não tem né porque as filiais da Universal de Angola e de Portugal eram estreitíssimas com a filial brasileira tanto que quando rachou a de Angola com o braço direito do Edir Macedo lá no país africano a Igreja Universal aqui do Brasil se movibilizou em toda a regra usou todo o seu lobby na imprensa todo o seu poder pra esconder o assunto também e pra que o assunto saísse do jeito que eles queriam em larga medida ainda conseguiram né diga-se de passagem mas que caso hein gente olha só o mundo é curioso Universal no Brasil bolsonarista apoiando é o Maduro e Maduro né que alguns podem ver como esquerda mas em essência vocês sabem disso né galera do marxismo clássico sabe muito bem disso marxismo científico esse uso de religião aqui tá longe de ser o que marx pregava tá bem longe de ser eu digo isso defendendo o fim dos bloqueios porque é muita hipocrisia dos Estados Unidos bloquear a Venezuela e ter acordo com a Arábia Saudita tem muita hipocrisia em torno desses bloqueios então são cenários complexos né quando a gente diz é complexo vem a direita não vocês ficam dizendo que é complexo pra defender ditador é curioso porque na hora que vem o caso do Bolsonaro surge esse tipo de narrativa da direita então acho que eles estão falando mais no espelho mas é complexo assim o mundo é complexo né minha gente acabou mas esse caso é muito simples aqui o universal sempre em busca de poder através de lideranças o que não criminaliza fiéis só pra deixar claro e maduro usando a religião pra ganhar votos que quadro quadro no mínimo inusitado como diz aqui a matéria da revista fórum no mínimo inusitado e bom gente é opa eu vim encerrar o jornal já mas tô vendo aqui não tava Lewandowski convoca pronunciamento sobre o caso Marielle eu ia encerrar o jornal por aqui mas querem ver essa ah não faltam nove minutos começa às seis e meia vamos encerrar o jornal então e eu vou deixar essa recomendação com vocês tá ali ó em espera no canal do governo Lewandowski faz pronunciamento sobre o caso Marielle Franco pai amado pai amado acho que eu vou até esperar ver esses nove minutos se a gente assiste o que vocês acham que às vezes enrola mais tem trezentos e espera quatrocentos meu deus mano o que que vem aí acho que vamos esperar vamos esperar posso dar um break news aqui então que coisa imagina dois break news num dia Lewandowski tava tomando ali umas críticas sobre a situação do de Mossoró né dos fugitivos lá de Mossoró vai trazer uma bomba aí sobre o caso Marielle Franco tô curioso tô curioso e ó vamos eu vou aproveitar aqui vem bomba vamos ficar aqui eu vou ficar ao vivo não vou sair não tá hoje eu até consegui me recuperar um pouco fisicamente eu não consigo fazer o jornal de meia hora mas nem lascando nunca vou conseguir isso né oito minutos talvez atrase um pouco vamos entrar em outro caso aqui esse aqui triste né gente uma nutricionista assediada importunação sexual saia do trabalho num prédio comercial do bairro Aldeolda quando um homem tocou no corpo dela um empresário passou a mão nas partes íntimas o que temos agora isso aqui esse tipo de coisa sempre aconteceu novidade agora são os canais de denúncia a disposição um apoio importante aqui o apoio da imprensa é importante gente que é tão difícil denunciar esses casos e quando a vítima denuncia recebe apoio da imprensa da sociedade da opinião pública ao invés de críticas como sempre recebeu é possível que mais vítimas denunciem né possível que mais vítimas denunciem mas acho que vai encerrar o jornal gente eu vou lá descansar um pouquinho porque eu não tenho eu não vou ter mais força daí eu acordo exausto mas eu não vou deixar de mostrar esse caso aqui elevador para ir para o estacionamento quando eu entro nesse elevador logo em seguida um rapaz que eu nunca o vi certo entrou em seguida naquele momento eu me senti até um pouco constrangida pelo fato de estar no elevador junto com outro homem sozinha e quando eu saio ele aperta as minhas nádegas nessa situação me virei eu fiquei sem acreditar a gente não sabe qual vai ser a nossa reação e eu até falo que foi um mix de sentimentos naquele momento eu fiquei sem acreditar eu comecei a até chamar ele de louco porque eu fiquei realmente sem reação sem acreditar veio também o sentimento de raiva e aquele sentimento de impotência mesmo de tristeza por não estar segura em nenhum momento né e é por isso até que eu estou aqui colocando mesmo minha cara tapa porque eu recebi muitos comentários de várias mulheres que me encorajaram mesmo falaram que já passaram por situações muito parecidas e que não tiveram coragem de expor de denunciar e eu fico muito feliz por mostrar mesmo essa força para algumas mulheres que se tiram também violentadas de certa forma é um ato de coragem gigantesca isso aqui dessa moça dessa nutricionista tocou o som né tocou o som gigantesco de coragem porque nas redes sociais gente no mundo a tendência é sempre dizer que você gostou até do tapinha na bunda aquela vulgaridade aquele machismo pútrido parabenizo Larissa aqui né Larissa pela coragem porque incentiva outras mulheres a denunciar e aí mulheres na audiência qualquer coisa nesse sentido tem muito mais apoio hoje do que havia antes eu não queria falar assim vulgarmente né gente eu não gosto nem de reproduzir o tipo de coisa que dizem nesses casos então até peço desculpas assim não é nem legal reproduzir porque não existe isso de gostar né aliás o cara que busca esse prazer sexual que na verdade não é prazer né é um desequilíbrio criminoso que atinge a vida de vítimas reais com sentimentos emoções né se fosse a mãe deles os assediadores iam gostar não mas que eu quero dizer isso aqui incentiva esse tipo de denúncia e sem dúvida nenhuma encoraja futuras denúncias a aparecerem muito importante isso porque há certos há pouco tempo isso era simplesmente impossível esse tipo de denúncia simplesmente impossível agora com o aumento de delegacias da mulher realmente esse tipo de coisa surgem mais canais e mais sororidade entre as mulheres mais apoio da imprensa é possível é é possível de fato fazer esse tipo de denúncia gente eu vou ficar aqui sim vai ter uma repercussão gigantesca em torno dessa live do Lewandowski live não né um pronunciamento sobre o caso Marielle Franco aí se a gente ficar esperando e o cara me dizer que ainda vamos anunciar em breve não é lascou mas a sensação é que eles não vão dizer isso não se marcou um pronunciamento depois da promessa da semana passada eu tô com a Eneida eu acho que vem bomba aí vem bomba aí então vamos segurar aqui mais quatro minutinhos começa a transmissão por lá e a gente faz uma avaliação depois do pronunciamento do Lewandowski fechou deu certo o som aí né eu vou fazer o mesmo compartilhamento não vai ter problema e vai ser bom então segurem aí porque vem pronunciamento do Ricardo Lewandowski sobre o caso Marielle importantíssimo importantíssimo vamos aproveitar aqui vou ler uma notícia destacando pelo Twitter mesmo enquanto não começa o pronunciamento também não quero deixar vocês aqui vendo minha cara barbuda sem falar nada eu quero trazer informações destaques pra vocês exército se nega a revelar quantos e quem são militares punidos por manifesto golpista assinados por oficiais o PF revelou em fevereiro a existência de uma carta assinada por oficiais nativa que pressionava o comandante do exército na época do governo Bolsonaro no final o general Freire Gomes apoiar o golpe mas a atual cúpula do exército não quer divulgar se nega fala quem são a gente queria um pente fino no alto comando não querem divulgar nem os oficiais de baixa patente minha gente que optaram pelo golpismo dá pra confiar no exército né aí você divulga não estamos irritados com a divulgação com o Ustra e o uso do exército pro cometimento de crimes bárbaros contra a humanidade essa gente nunca se revoltou né depoimento na PF Freire Gomes disse que os oficiais assinaram a carta pra pressionar por golpe e foram punidos mas não deu detalhes de quais foram as punições nem quem sofreu as punições teve solicitação da revista da sociedade militar sobre pedido de uma relação pedido de uma relação sobre quem foram os oficiais punidos nos últimos 10 anos e quais foram as respectivas punições isso foi aprovado pela CGU mas os militares entraram com o novo recurso contra a divulgação dos nomes lembra que eu falei pra vocês que tinha uma aconteceu uma reunião no final de 2022 que a própria PF escondeu deixa eu ver se eu tenho aqui esse dado agora eu já tô no improviso tá só esperando aqui o anúncio do do Lewandowski que vem bomba sobre o caso Marielle segurem aí a gente só não saiu ainda do jornal por causa disso eu tenho aqui reunião 28 de novembro de 2022 isso aqui é o é o depoimento não lembro se do Batista Júnior ou do Freire Gomes confessa do Freire Gomes isso aqui é o Freire Gomes ex-comandante do exército né ele foi questionado pela PF em depoimento se realizou ou participou ou tinha conhecimento de uma reunião realizada no dia 28 de novembro de 2022 na não sabemos a PF esconde tá protegendo ainda a religião a religião a reunião os detalhes da reunião supõe que por tá investigando os envolvidos pra que eles não descubram não destruam provas etc então tem mais coisas sobre golpismo que ainda não sabemos deixando claro essa reunião inclusive de oficiais reunião entre oficiais militares das forças armadas para tratar sobre o golpe de estado Freire Gomes disse que não né ainda participou tinha conhecimento também negou tudo mas enfim podem ser esses aqui viu podem ser esses mesmos militares podem ser os mesmos e bom já bateu aqui o prazo do canal do governo pelo pronunciamento e nada né sempre dá aquela traladinha isso que é complicado eu falei por isso que eu pensei em encerrar o jornal mas vamos esperar né depois a parte do conteúdo já tá feito o que falta é o o anúncio em si mas olha 1.977 1.977 esperando 2.200 agora eita caraca vem bomba aí do caso Marielle né fora os 80 que a gente vai mandar pra lá também através do nosso jornal evidentemente agradeço aí os 80 online pra vocês eu vou ficar um pouquinho mais quero ver né esse importante depoimento a gente pode lembrar um pouco os precedentes do caso Marielle Franco o caso o Renda em si né completou 6 anos recentemente Marielle executado no meio do Rio de Janeiro num caso que vitimou também o Anderson Gomes Anderson Gomes motorista dela na época obviamente né tão triste o episódio né tantas promessas aconteceram tantos anos de impunidade tantas homenagens nesses 6 anos sem resposta do caso Marielle Franco quem sabe agora vem respostas nos últimos dias semanas correu delação do Rony Lessa ideia da delação dele que em tese não tava homologada vazou pro intercept tinha um perigo da própria delação acabar enquanto isso autoridades do governo Lula do Flávio Dino passando agora pelo atual ministro da justiça Ricardo Lewandowski prometendo como diz aqui Ana Maria né solução do caso solução do caso e depois de prometer tanto olha politicamente seria suicídio eles marcarem o pronunciamento desse e não trazer revelações importantes então vem bomba viu vem bomba e a gente vai ver ao vivo lembrando um pouco os precedentes do caso em tese o Rony Lessa delatou Domingos Frazão como o mandante do assassinato Domingos Frazão Brazão chegou o conselheiro TCU inclusive foi recentemente vinculado a um escândalo lá nos tribunais de contas do Rio de Janeiro eu não entrei no caso porque também enfim é recente também de ontem o caso do Domingos Brazão Domingos Brazão que sim ele e a família chegaram a fazer campanha para Dilma lá atrás ainda na época do governo Dilma em si o que leva os bolsonaristas a dizerem não a Mariela foi assassinada por um petista o que também não é verdade porque se o Domingos Brazão fez com sua família campanha para Dilma uma vez depois passou a fazer para o Bolsonaro que é o Flávio Bolsonaro junto com o irmão do Domingos Brazão nesse em comícios com o funk do Bolsonaro tocando pelo bem do país fizemos uma bela carreata depois virou bolsonarista o Domingos Brazão e o irmão Chiquinho Brazão tem informação de jornalistas de antemão sobre o Chiquinho Brazão porque o caso da Marielle foi para o Supremo Tribunal Federal estava antes no STJ em função do foro privilegiado do Domingos Brazão foi para o Supremo Tribunal Federal que significa que tem autoridade federal envolvida nesse caso e a partir da divulgação daquela informação começou-se a especular que tal autoridade seria o Chiquinho Brazão deputado federal até hoje na Câmara presente na Câmara dos Deputados e talvez seja ele o apontado como autoridade com foro envolvido no caso Marielle Franco e hoje eu espero que a gente descubra alguns elementos homologaram a delação do Rony Lessa confirmaram quem é o mandante então muitas informações importantes que eu sinceramente não esperava dar atrasou aqui o pronunciamento do Lewandowski mais importantíssimo o pronunciamento do ministro da justiça Ricardo Lewandowski em instantes sobre o caso Marielle Franco que significa bomba aí no parquinho minha gente vem bomba aí olha o chat já está pegando fogo aqui deixa eu sair vamos curtir o vídeo eu vou curtir aqui 3.500 online não para de subir toda a imprensa certamente esperando esse a gente fica aqui apertando o F5 para ver se começa vamos Lewandowski cadê você rapaz cadê mas caras meninas o assunto é sério o assunto aqui é muito sério minha gente até estendi um pouco jornal que eu não consigo transformar numa edição de meia hora mas tivesse feito de meia hora também não não adiantaria nada a gente teria perdido esse pronunciamento do Lewandowski que está começando bora lá nós vamos direto ao palácio da justiça acompanhe com a gente e que me comunicou oficialmente que ele homologou a colaboração premiada do ex-policial Rony Lessa depois de ter passado um do dia de ontem por uma audiência com o juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes em que ele confirma todos os termos da colaboração premiada esta colaboração premiada que obviamente tramita em segredo de justiça e este ministro não teve acesso a ela como é evidente mas nós sabemos que esta colaboração premiada que é um meio de obtenção de provas traz elementos importantíssimos que nos levam a crer que brevemente nós teremos a solução do assassinato da vereadora Marielle Franco O processo segue em segredo de justiça como todos sabem está agora nas competentes mãos do ministro Alexandre de Moraes que dará seguimento a esse processo e certamente dentro em breve teremos os resultados daquilo que foi apurado pela competentíssima ação da Polícia Federal que em um ano chegou a resultados concretos nessa investigação é importante que se diga que o trabalho da Polícia Federal contou com a participação do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual as duas instituições evidentemente trabalharam dentro de suas atribuições colaborando com a Polícia Federal parabenizo o doutor Andrei Rodrigues que é o nosso diretor da Polícia Federal que está presente acompanhando esta manifestação oficial do ministro da Justiça e da Segurança Pública e este é portanto o momento processual que tínhamos e gostaríamos de tornar público é claro que o conteúdo de tudo que se contém no processo é de conhecimento agora exclusivamente do relator do caso ministro Alexandre de Moraes e da equipe da Polícia Federal e dos membros do Ministério Público que trabalharam neste caso posso assegurar as senhoras e os senhores que esse procedimento seguiu estritamente o devido processo legal e que como disse brevemente pensamos que teremos resultados concretos muito obrigado a todos é fica um gostinho um pouco de frustração né minha gente não tem muito jeito você acompanhou o pronunciamento do ministro da Justiça e Segurança o que ele revelou não é bombástico né na verdade é um pouco mais do mesmo em breve teremos solução a novidade que foi homologada a delação do Rony Lessa então não caiu a delação ela é consistente se o judiciário aceita porque tem mínimos indícios de que o Rony Lessa fala a verdade e essa é a novidade que surgiu portanto nada bombástico nada disso apenas então concluindo como informação ao vivo não sei se precisava de um pronunciamento para isso mas homologada então a delação do Rony Lessa o que em princípio fortalece aquilo que tinha vazado esse é o problema a gente está falando do caso Marielle Franco aqui galera para quem pegou no meio o ministro Ricardo Lewandowski acabou de fazer um pronunciamento dizendo que foi homologada a delação do Rony Lessa relacionada ao caso que está em segredo de justiça que está nas mãos do Alexandre de Moraes relator do caso no Supremo porque entende-se que há uma autoridade com foro privilegiado envolvida em tese seria o deputado Chiquinho Brazão irmão do Domingos Brazão está caminhando para isso pelo que se entende em função dos vazamentos que chegaram aí o vazamento não derrubou a delação espero que não tenha dado oportunidades para essa turma caso sejam sejam os brazões os brazão mesmo destruírem provas esse tipo de coisa é bom eles pronunciarem está no momento de ser colocado contra a parede no caso de Mossoró em segurança pública onde ele não tem muita margem de ação porque muita responsabilidade de estados o ministro José Eduardo Cardoso hoje explicou isso para a gente no despertador não deixa de ser importante portanto mas não é a solução do caso seis anos depois a promessa é ainda a solução em breve enfim vamos acompanhando não me arrependo de ter transmitido aqui ao vivo não é uma informação de última hora que surgiu e foi exposta aqui para que o público tire as suas conclusões e fico por aqui então mas gente é relevante também depois de seis anos de paralisia entrou o governo Lula trocou o governo as investigações começaram a rodar agora tem delação no caso Marielle Franco confirmada homologada pelo judiciário com a Polícia Federal junto com autoridades estaduais do Rio de Janeiro livros para fazer as investigações e confirmar o que diz o delator lembrando que delação não é solução ela é começo de investigação o que aconteceu na Lava Jato tem que ser prova vivo disso todos os dias e bom voltamos amanhã então com Bruno Salles e Pedro Tchê excelentes figuras públicas notórias do nosso país e muito obrigado minha gente a Enei e a Ana Maria que colaboraram a todos os nossos membros se cuidem amanhã talvez eu consiga fazer uma edição de meia hora mas hoje foi bom colocar o Ricardo Lewandowski ali uma informação que chega de última hora então veremos quem é o delator em breve palavras do Lewandowski de novo espero que isso não gere aquele novo sentimento de sofrimento nas vítimas e tudo mais mas independentemente de tudo que traga respostas é o importante então concluindo o Ricardo Lewandowski anunciou homologação da delação premiada no caso Marielle Franco vamos ver o que surge disso muito obrigado minha gente tamo juntos e amanhã trazemos mais repercussões do caso do indiciamento do Bolsonaro esse caso da Marielle Franco tudo graças aos nossos independentes nossos apoiadores que todos os dias garantem nossos jornais no ar obrigado a todos vocês vejo todos amanhã portanto com mais notícias análises entrevistas e comentários relevantes obrigado obrigado minha gente tamo juntos até mais